Gilvan Moral, Gilvan Moral, do canal de Dona Melody O que adianta eu ter mil paixões Se o meu coração fica vazio Não quero o calor de outro corpo Só você espantar o frio Meu amor, larga dele Te prometo muito mais Só em mim vai achar Alguém que te satisfaz Tome essa decisão Vai voltar aqui pro pai Vem matar essa saudade Nós dois sabe combinar mais Tome essa decisão Vai voltar aqui pro pai Vem matar essa saudade Nós dois sabe combinar mais E pra cantar comigo Manda Borges E aí, Romeu Vamos juntos É somente a bebê Não me basta a luz das estrelas Se você me disser que não vem Não adianta o sol brilhar forte Sem você não sou ninguém O que adianta eu ter mil paixões Se o meu coração fica vazio Não quero o calor de outro corpo Só você espantar o frio Meu amor, larga dela Te prometo muito mais Só em mim vai achar Alguém que te satisfaz Tome essa decisão Vai voltar aqui pra mim Vem matar essa saudade Nós dois sabe combinar mais Tome essa decisão Vai voltar aqui pra mim Vem matar essa saudade Nós dois sabe combinar mais Tome essa decisão Vai voltar aqui pro pai Vem matar essa saudade Nós dois sabe combinar mais Tome essa decisão Vai voltar aqui pra mim Vem matar essa decisão Vai voltar aqui pra mim Vem matar essa saudade Nós dois sabe combinar mais Tome essa decisão Vai voltar aqui pra mim Romeo Acordar contigo sempre me fez bem Não quero e não consigo me envolver com outro alguém O amor da minha vida é você E mais ninguém Sabe sempre tive medo de te perder Por isso escrevo essa canção pra você Uma forma que encontrei pra tentar te falar O quanto eu te amo e sempre irei te amar Sei que não te vejo mais Sempre vou estar Vivendo em mim O meu coração Não dói demais não ver o teu sorriso Sem o teu olhar ficou perdido O perfume que usava Ficou em cada ponto do apartamento Fotos Fotos, lembranças do vazamento Foi o que restou Aqui Vestígios de amor Em mim Não dói demais Noerns Sabe Sempre tive medo de te perder Por isso escrevo essa canção pra você Uma forma que encontrei pra tentar Te falar O quanto eu te amo e sempre irei te amar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em mim Pra apaixonar os corações É o Romeu Prometeu me amar E machucou meu coração Só me fez chorar Fez tantas promessas em vão Eu confiei tanto que você pisou em mim É melhor não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais Eu não quero mais lembrar Que toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais te ouvir É o Romeu É o Romeu Prometeu me amar E machucou meu coração Só me fez chorar Só me fez chorar Fez tantas promessas em vão Eu confiei tanto que você pisou em mim É melhor não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais Eu não quero mais lembrar Que toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais te ouvir Bora meu sax Romeu Não vou voltar atrás Em tudo que eu disse Já foi Já foi Meu coração não é brinquedo Pra você achar que faz o que bem quer Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas Falsas juras de amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recuso a esse amor Acabou 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 Amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recuso a esse amor Acabou 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 Amor 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 Não vou voltar atrás Em tudo que eu disse, já foi Meu coração não é branquedo Pra você achar que faz o que bem quer Não Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas, falsas juras de amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recusa esse amor Acabou, acabou, acabou Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recusa esse amor Acabou, acabou, acabou Acabou, amor Pra machucar é o Romeu Falam de amor O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Esse amor Esse amor Que a gente construiu E desistir de você é demais pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Dois, te quero a todo instante Dois, o beijo que eu te dei E eternizei E eternizei na minha perna E quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, 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 cinco Escuto a sua voz daqui Esse delírio é culpa Desse amor que ainda vive em mim O amor verdadeiro o tempo nunca leva Não dá mais pra viver sem você me causando sorrisos Desse amor que a gente construiu E desistir de você demais pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim Mais uma vez, o frio te invade Você ligando e implorando E tem saudade Pedindo pra me encontrar O combinado Não era isso, era só uma noite Entre nós dois Mas você se apaixonou É impossível esse amor Eu te avisei Eu te avisei Não te enganei Porque você se apaixonou Porque você se apaixonou E tem saudade Não te enganei Não me culpe Não posso te assumir Mais uma vez, o frio te invade Mais uma vez, o frio te invade Pedindo pra me encontrar Pedindo pra me encontrar É impossível esse amor Eu te avisei Eu te avisei Não te enganei Porque você se apegou Não faz sentido Não faz sentido Esse seu lamento Espere um pouco Mas eu te avisei Espere um pouco Eu nunca te enganei E os meus sonhos Jogados por aí Não me culpe Não posso te assumir Eu te quero Mas tem que ser assim Me perdoe Não posso te assumir No cinema Eu te vi Tava linda A cena que eu escolhi Pra me aproximar Foi na parte que você procurou Alguém pra abraçar Segurar sua mão Não quis esperar O filme acabar Pra te dizer Pra não se preocupar Porque vou estar aqui Quando olha pro lado e sentir Não vou te abandonar Não precisa mais se apavorar Vou cuidar de você Meu bebê Vou cuidar de você Iê, iê, iê Vou cuidar de você Mesmo sem saber Vou cuidar de você Iê, iê, iê Foi na parte que você procurou Alguém pra abraçar Segurar sua mão Não quis esperar O filme acabar O filme acabar Pra te dizer Vou cuidar de você Vou cuidar de você Iê, iê, iê Vou cuidar de você Iê, 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 iê Meu bebê Vou cuidar de você Iê, iê, iê Vou cuidar de você Mesmo sem saber Vou cuidar de você Iê, iê, iê Pra machucar Amor, eu sei Que está aqui Mas quer partir Sei que vou chorar Mas vou me acostumar Sem teu amor O que aconteceu Diz o que mudou Andar tão ausente Tô tentando descrever O que você já deve saber Coisas tipo Eu amo você Cuidado pra não se arrepender Eu não sei Viver sem teu carinho Vou me sentir sozinho Sem o teu amor Saiba que Também vou fazer falta Quando chegar em casa E ver que eu não tô Se quiser ir Eu não vou te impedir Sei que vou chorar Mas vou me acostumar Sem o seu amor O que aconteceu Diz o que mudou Andar tão ausente Andar tão ausente Tô tentando descrever O que você já deve saber O que você já deve saber Coisas tipo Eu amo você Cuidado pra não se arrepender Eu não sei Viver sem teu carinho Vou me sentir sozinho Sem o teu amor Saiba que Também vou fazer falta Quando chegar em casa E ver que Eu não tô Se quiser ir Eu não vou te impedir Não vai embora não Não termine tudo Eu sei que passa No fim a gente aprende Não vai embora não Pois você é tudo Talvez com um beijo A gente se complete Sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar a minha vida sem você Se fiz algo de errado Eu te peço Que me entenda Eu não tive outra chance Tudo isso Eu amei Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso Eu amei Foi só pra te amar Foi só pra te amar É o Romeu E não há ninguém nesse mundo Que me faça Que me faça E ver sem ter você O segredo do abismo Eu conheço É tudo triste Sem ter você por pé Tudo isso Eu amei Foi só pra te amar Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso Eu amei Foi só pra te amar Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso Eu amei Foi só pra te amar 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 Ah, ah, ah